E aí galera, uma hora dessas. Deve de manhãzinha, ainda não comi nada, viu? Nada. Quando eu falo para vocês que trabalham no lixo, o povo diz que não é reciclagem. Reciclagem é quando você recicla assim. Agora olha, eu comprei três bergs do cara. Olha o que foi que já veio dentro aqui. Olha. Olha, isso aqui. Vixe esse daqui, olha. Cheio de vinho. Olha. Aí, olha. Olha aqui, olha. Rola. Farol de carro velho. Aí isso é reciclagem. Reciclagem é quando você recicla. Eu trabalho no lixo. Entendeu? Como é que eu estou aqui? Molhado de suão. Entendeu? A luva já se arrombou toda. Entendeu, galera? Coisa de relógio velho. Olha. Se eu mandar o material desse lá para o cara lá, o cara manda de volta, amigo. Infelizmente, é assim hoje em dia que se trabalha. Eu tenho minha consciência. Eu paguei. Dei vinte reais a mais na compra. Dei um berg novo para fazer amizade com o cara. Mas ele venda o que ele quiser, porque a mercadoria dele não é minha. Eu dei porque eu sou um cara assim. E eu pedi três vezes, amigão. Se não vende, você tira direitinho. Está aí, olha. E fui deixar dois computadores velhos quebrados dos teclados velhos lá para mostrar para ele. Então, amigão, é assim. Infelizmente, fazer o quê? Se a consciência do ser humano não acusa ele, não é a minha e a de ninguém que vai julgar. Ele que tem que se julgar por si próprio. Amigão, amigão, amigão.